Mais um tempero para essa final, eletrizante, emocionante, as duas equipes com melhor campanha. Acho que vai ser um jogo para todo mundo que gosta de futebol, vai gostar de assistir. É um duelo particular, como você disse, no meio do Rodriguinho, mas lógico que o objetivo principal, o foco mesmo é a final. Isso aí são coisas que aconteceu durante a competição, nosso trabalho, tanto meu quanto do Rodriguinho, nós como atacante, estamos fazendo nosso papel, ajudando nossas equipes a conquistar os objetivos, mas o foco total mesmo é a final. Ser campeão e ainda artilheiro do campeonato não é nada mal para encerrar o ano, né? É um presente de Natal. É um presente de Natal antecipado, não só para mim, mas como para o Botafogo, para a nossa torcida, para a gente realmente fechar o ano do Botafogo com chave de ouro. Foi um primeiro semestre aí muito bom. E o segundo, se a gente conseguir o nosso objetivo principal, que é ser campeão, acredito que o Natal de todo botafoguense vai ser antecipado. Carlão, você vai ter a oportunidade, caso conquiste o título, de ser tricampeão da Copa Paulista, né? Caso você vença, vai ser aí o terceiro título, seu dois pelo Paulista e esse pelo Botafogo. Aí você vai aceitar esse rótulo de expert aí, mister Copa Paulista ou não? Ah, é bom. Eu gosto, né? Acho que todo jogador gosta de títulos, né? Gosta de vencer. E quando se trata de títulos, pelo amor de Deus, acho que todo mundo gosta. Eu também não fujo disso. Eu quero ganhar toda a partida, todo o campeonato que eu entro. E se vier o terceiro título aí da Copa Paulista, melhor ainda. Que continue assim, essa batida aí, mais um currículo pra minha carreira, mais uma história num clube importante. Então, que se vier vai ser muito bem-vindo. Com esse time agora do Botafogo, você falou que era um time jovem, mas ainda não tinha passado por umas dificuldades. Agora já passou. Você assemelha mais ainda esse time do Botafogo àquele time que foi campeão com o Paulista? Nas duas oportunidades que você foi campeão com o Paulista? Muito. Acho que a cada passo que a gente dá, a cada objetivo que a gente conquista, me faz lembrar muito o time do Paulista de 2010 e de 2011 também. Como eu disse antes, a equipe jovem, a maioria formada na casa, que veio subindo categoria por categoria até chegar na equipe profissional. Passando por dificuldades dentro da competição, mas que amadureceram na própria competição também. Sabendo sair dessas dificuldades e mais ainda, conseguindo êxitos, conseguindo os objetivos traçados aí. Então, já aparelhou muito a nossa equipe daquela época, conseguindo chegar na final e vai ficar mais parecida ainda se conseguir o nosso objetivo principal, que é o título. Você conhece alguém lá do Santo André? Jogou com alguém? Porque lá são muitos jogadores também que já rodaram. Você também é um jogador que já passou por vários times e foi campeão por onde passou. Você conhece alguém do elenco do Santo André? Já tem algo aí que você pode passar para os seus companheiros de algumas peças individuais do time lá do ABC? É, de conhecer pessoalmente, de jogar junto assim, não. Só de jogar contra, de assistir jogar mesmo, que a gente conheça alguns jogadores de lá. Sabemos que é uma equipe experiente, tivemos a oportunidade de assistir o último jogo deles contra a equipe do 15. E sabemos que é uma equipe que investiu bastante para buscar esse objetivo assim como a gente tem esse objetivo também. Então vai ser um jogo muito difícil, como eu disse, das duas melhores equipes aí, que fizeram a melhor campanha na competição. Mas tomara a Deus aí que se a gente for merecedor, que a gente conquiste o título. Bom dia. Bom dia. Creio que a importância seja histórica, afinal, estar na final já é um momento histórico para o clube. E é vaga na Copa do Brasil. É a volta do time no cenário nacional. Isso envolve calendário, isso envolve a atenção do público. Então é um momento importante que só traz benefícios ao clube. E o que dá para falar sobre o Santo André, adversário que eliminou o 15 de Piracicaba, que o 15 era, inclusive, considerado um dos favoritos à conquista do título. O que dá para falar sobre o adversário do Botafogo? E o fato de jogar em São Caetano, que é, na verdade, a cidade rival do Santo André, isso pode ser até benéfico para o Botafogo. Falando da equipe deles, o pouco que a gente pôde acompanhar do jogo contra o 15 de Piracicaba, creio que como nós é uma equipe muito intensa, de muito vigor, com jogadores de meio para frente muito rápidos. Agora, quanto ao jogo ser realizado em São Caetano, creio que não vai fazer muita diferença porque não é a primeira vez que eles mandam o jogo fora e a torcida do Santo André está um pouco parada. Então, pode ser que nós venhamos a nos surpreender, mas a gente espera pouca torcida deles lá, nesse momento. Então, talvez não vá ter muita influência, a não ser que eles não venham treinar no campo de São Caetano e, como nós, não vai estar habituado. O Botafogo chega aí na sua 23ª partida e o Ferreira sempre teve a equipe base, praticamente desenhada, mudando uma peça ou outra e você até, por lesões, precisou sair da equipe. Voltou, saiu, voltou. Nos dois últimos jogos foi reserva na primeira e depois titular na segunda. O Ferreira deve, a partir de amanhã, começar a definir essa equipe. É muito cedo ainda, né? O que ele já passou para vocês em termos de formação? Você acha que o Botafogo vai para São Caetano para manter o mesmo padrão? Você fica na expectativa, claro, de ser titular nesses dois jogos da final e mostrar o seu futebol até, em vistas do Paulistão do próximo ano, de uma renovação de contrato. Qual é a sua visão dessas duas últimas partidas aí? Bom, eu acho que um dos pontos fortes do nosso time é nós termos plantel, né? Quem substituiu, substituiu a altura, conseguiu manter o rendimento. do time. Quando eu cheguei, eu cheguei muito gabaritado pelas competições que eu disputei, por ter jogado Série B, Paulista. Cheguei muito bem, né? Mas a lesão me atrapalhou. E me atrapalhou num momento importante onde eu fui, eu voltei, depois voltei a jogar, depois voltei a sentir, voltei para o departamento médico. Quando eu voltei, foi na troca de fase e o time estava numa ascensão. Então, o professor resolveu não mudar. Mas, graças a Deus, as coisas voltaram e eu e eu pude voltar também num momento importante, contra o São Bento, na fase final. e tenho jogado desde então. A minha expectativa é de ser mantido, mas não tem como a gente saber o que o professor vai resolver fazer. respeitando sempre a sua decisão e também o companheiro que vier jogar. Isso, não somente eu, como qualquer um, também é um dos pontos fortes do nosso grupo, que é um grupo unido. Nesse momento, não tem o que escolher. É o melhor para o grupo e para o clube. Tudo em função de ser campeão. Arnaldo, contra fatos, não há argumentos. O Botafogo chega na final pelos números como favorito. É a melhor equipe, somou mais pontos, tem o melhor aproveitamento, melhor ataque, melhor defesa. Se não tem o artilheiro, tem um gol a menos, mas mesmo assim, jogou menos, que é o caso do Carlão, em confronto com o Enam, que disputou mais partidas. Mas você acha que dá para dizer que o Botafogo é o favorito? Ou você acha que nessa final, até pela equipe do Santo André, ter jogadores mais experientes, no caso do Rodriguinho, que já disputou uma final de campeonato paulista pelo próprio Santo André, o Michael, André Bilinha, e outros jogadores rodados no interior paulista, você acha que equipara um pouco isso daí? Hoje você acha que tem favorito nessa disputa final? Ou você acha que entra os dois aí com forças iguais? O Botafogo com a sua juventude e com a melhor campanha, e o Santo André igualando, talvez, com esses jogadores mais experientes? Estatísticas e números fazem parte do futebol, mas são mais usados pela imprensa, por torcida, e a nível de comparação, e de ter um pré-favorito. Mas nós jogadores e o futebol em sua essência é provar dentro de campo. Se o futebol fosse matemática, não seria um esporte tão gostoso e tão... A imprevisibilidade do futebol é que o torna tão maravilhoso. Então, creio que não tenha favorito nesse aspecto. A gente fez por merecer durante o campeonato, mas tem que se provar mais uma vez nesses dois jogos aí.